Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 8. Após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o do relâmpago, e sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes, Não temais. Sei que estás procurando Jesus, o Crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou conforme havia dito. Vim de ver o lugar onde ele jazia, e de pressa, e de dizer aos seus discípulos, Ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galileia. É lá que o vereis. Vê de bem, eu vou-lo disse. E elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há algumas diferenças aqui importantes com relação àquilo que foi que é a narrativa de São Lucas, São Marcos e São João. Bom, o essencial é que, quando elas chegam, elas não tocam na pedra. A pedra já havia rolado. A diferença é que aqui, no Evangelho de São Mateus, a gente vê o quê? A gente vê que o anjo aparece e acontece um terremoto. Ele remove a pedra e se senta sobre ela. E, ao ver o anjo, os guardas desmaiam de medo. Vamos ver São Marcos. Marcos, ali, capítulo 16. Finalzinho já, né? Túmulo vazio. Versículo 1. Passado o sábado... Mudei lá pra Marcos, viu? No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 1. Aqui, já são três mulheres. O que isso significa, Jair? É uma bagunça essa narrativa? Não. Significa que essas narrativas, elas mostram que Maria Madalena estava acompanhada de outras mulheres. São Marcos traz o detalhe de que também Salomé acompanhava. Então, Maria de Magdala, Maria Madalena. Maria, mãe de Tiago, que é a outra Maria, aqui no Evangelho de São Mateus. E Salomé. Compraram aromas para ir ungir o corpo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol. E diziam entre si. Olha só a preocupação delas. Era justa, né? Quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? Erguendo os olhos, viram que a pedra já fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca e ficaram cheias de espanto. Era o anjo. E o anjo dá a mesma notícia. Olha. Ele, porém, lhes disse. Não vos espanteis. Procurais Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou. Não está aqui. Vê de lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como tinha dito. Veja, aqui é praticamente a mesma coisa. Alguns detalhes e uma linguagem diferente. Essa é a essência do Evangelho. Mas nós ainda temos em Lucas. Lucas 24. Também no versículo 1. Vamos dar um pulo lá. No Evangelho de São Lucas. Lucas 24, versículo 1. Sepulcro vazio. No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro. Levando aromas que tinham comprado. Esse é o detalhe que Mateus não fala. Mas Marcos e Lucas falam dos aromas. Por quê? Porque como Jesus foi sepultado às pressas, não tinha sido feito o processo de preparo do corpo como era previsto pelos judeus. Então passou o sábado, que eles não podiam fazer nada. E no domingo, elas foram para terminar o preparo do corpo de Jesus. Para ter um sepultamento digno. E aí encontraram a pedra do túmulo removida. Mas ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus. Aconteceu que, estando perplexas com isso, dois homens se puseram diante delas com um veste fulgurante, cheio de medo, incliná-los com o rosto por terra. Porém, disseram, Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de que eles vos falaram. Ainda estava na Galiléia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos judeus, crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Depois, lembraram dessas palavras. Bom, veja que depois elas vão testemunhar, né? E aí, São Lucas fala quem era. Olha o versículo 10 aqui de São Lucas. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram também aos apóstolos. As outras mulheres. Ou seja, foi um monte de mulher lá para poder resolver. Coisa que no Evangelho de São Mateus ele economiza. Ele não dá tantos detalhes. Ele fala de duas apenas. Mas isso quer dizer que um está mentindo, o outro está errado, o outro não sabe das coisas. Não. Quer dizer que há aqueles que se preocuparam com maiores detalhes, que é o caso de São Lucas, e outros que ficaram só com o essencial. Bom, é legal a gente fazer esse contraponto porque a gente já estudou aqui esses outros dois Evangelhos. O Evangelho de São Mateus, que nós estamos terminando, quase no finalzinho, é o quarto Evangelho a ser estudado dentro do plano de leitura do Padre Jonas. Ok? Então, nós temos aqui essa realidade que aconteceu e o fato concreto mais importante é o quê? Jesus ressuscitou. E ele não ressuscitou depois que o anjo abriu lá. Não. O anjo abriu a porta para poder as mulheres entrarem. Ele rolou a pedra, que era muito pesada, para elas entrarem e poderem constatar a ressurreição. Jesus não precisava de anjo para abrir porta para ele, para nada. Não precisou. Fique claro isso. Não foi o anjo que abriu, que rolou a pedra para Jesus sair. Não, não, de jeito nenhum. O anjo rolou a pedra para que as mulheres pudessem entrar. Lá rolou a pedra para espantar os guardas, que ficaram como mortos ali, e assim as mulheres puderam ver, constatar a ressurreição de Jesus. Vamos anotar no nosso diário? Tem promessa, tem ordem, tem princípio eterno. Nossa, graças a Deus, faz tempo que a gente não anotava aqui. Então vamos lá. A promessa está aqui, no versículo 6 e 7. É um diálogo que elas têm com o anjo. E aqui, na verdade, essa promessa está no finalzinho do versículo 7. Mas, como vocês sabem, eu gosto sempre de anotar um trecho maior. Então, pode anotar somente o versículo 7, que é a resposta do anjo. E que pega parte de uma ordem, mas é a promessa. E depressa, e de dizer aos seus discípulos. Ele ressuscitou dentre os mortos. E eis que vos precede na Galileia. É lá que o vereis. Aí, então, é a promessa. Aí, ordens. Ordem é um trecho maior. O versículo 5. Depois, o versículo... É, na verdade, gente. É do versículo 5 até o versículo 7. Olha só. Tem princípio eterno nesse meio, mas a ordem está aqui. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tem mais. É a primeira ordem. Sei que estás procurando Jesus o crucificado. Continua o diálogo. Ele não está aqui, pois ressuscitou conforme tinha dito. Está na mesma frase. Vim de ver o lugar onde ele jazia. É a ordem. E depressa, e de... Outra ordem. Dizer aos seus discípulos. E o que é a ordem? Ele ressuscitou dos mortos. E eis que vos precede na Galileia. É lá que o vereis. Vê de bem que volodisse. Volodisse, ou seja, todo esse trecho aqui você pode anotar como ordem. Sabendo que tem promessa aqui no meio, em princípio eterno, que eu vou falar agora, que é o versículo 6 e 7. Ele não está aqui, pois ressuscitou conforme havia dito. Jesus ressuscitou conforme havia dito. Então, essa promessa que se cumpriu é uma verdade eterna, profunda agora na vida de Jesus. Porque a ressurreição não é qualquer coisa. Não é pouca coisa. Então, Jesus, ele é o ressuscitado. Vim de ver um lugar onde ele jazia e depressa hei de dizer aos discípulos. Ele ressuscitou dos mortos. Princípio eterno. E depois, e eis que vos precede na Galileia. Lá que o vereis, vede bem como o disse. Por quê? Por causa desses trechos se torna um princípio eterno. Jesus é o ressuscitado. Ele é o cordeiro, imolado e ressuscitado. Ele é o ressuscitado. Então, anota todo esse trecho. Sabendo, sobrinha mesmo, essa verdade aqui, ressuscitou. Ele ressuscitou. Para que você não tenha dúvida. Por que eu anotei que isso é princípio eterno? Não estou entendendo. Por causa dessa realidade, dessa verdade, que não vai mudar mais a respeito de Jesus. que Ele é o Cristo ressuscitado. A promessa dEle se cumpriu. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. É novo no canal? Então, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, o que o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia toda. O método. A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abílio, nosso padre Jonas. E aqui na descrição do vídeo, você encontra o passo a passo. Como você vai fazer esse método junto com a gente? O segredo é a perseverança. A fidelidade. Se você tiver essas duas qualidades, ou se você ousar ter essas duas qualidades, Deus vai te dar os frutos que esse método tem para dar. É só você ver os comentários e você vai ver que maravilha que esse método tem feito na vida de muita gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.